E aí galera, iniciando um novo vídeo aqui pra vocês, também quando conhece o Dani Jampa e tamo aqui na pista de treino do... na Praia do Pulso aqui, ó Vai sair aí, viu? Tá andando manso aí, ó Rapaz Eita, agora vai a gaiola, viu? Agora vai a gaiola, ó Será que aguenta, hein? Tá andando manso aí, ó Eita, passou dentro da água Tome Lá vem, viu? Eita, passou dentro da água Aí tá pra brincadeira não, oi, sabe? Eita, passou dentro da água Eita, passou dentro da água Eita, passou dentro da água Caramba, aí Não, tava até... Certo, isso aí louco, ó Quando na realidade não ia passar, aí o tava vindo e lá tava rostado, né? Ué, as coisas Tá aí Zero, zero, caixa de direção é nova Rapaz, a rádio tá chegando, tá chegando aí, viu? Os caras estão chegando, olha Só esperando aqui o moído Agora vem do troller, viu Bora ver, bora ver Será que vai? Soltou o pé do acelerador Não, calma Tá preparando tudo aí, caixa de direção Beleza Meu cheiro, chega a pula Não, a bichinha não é bloqueada não Ele, olha Se ele for embora, se ele for não tá cheio Chega a pula na arena, sai do canto É que também tem aquelas que eu vou ali, né O cara vai fazer aquelas Eita, deitava, olha Javi com o Atalho e faldou Foi embora, foi embora Mas quebra, porque a galera não é Se o cara deixar o original de acelerar e vai embora É, eu não me imaginei Inclusive o avião troller Agora vai ser Agora vai ser essa gaiola aí, galera Bora ver o moído, bora ver É, pressão Rapaz, essa aí tá pressão Essa aí tá no chão Ué E essa aí tá no chão Tá vendo ali, ó Vai Lá vem, lá vem Vai lá vem, lá vem Lá vem, lá vem Lá vem É, pressão aí, agora Gravitara Gravitara no trecho Gravitara, chama Simbora Tiago, Tiago botando quente Tá alisando, vai passar de água ali, será, será? Aria Tiago passou na água não, passou? Tá agora Tá longe, galera Olha aí, Tiago, tô furando, viu? Olha Coitadinho aí, olha Chama Olha, olha quem vai agora Grita bonito, viu? Ele tá errando macho, é? Eita Vai, vai, vai Errando macho ali, é? Olha aí É, é um monstro, viu? Vamos voltar aí? Não, aqui a gente vai largar, aqui a gente vai voar aí que só a porra Oxê, oxê, vai atolar amigo, vai atolar Atolar não, viu? Olha o trole Esse aí anda pouco Olha só E aí, Abraão Olha, olha a chaminé É só um pé, viu? É só um corpo Olha Olha isso de marido Ah, que desola É verdade Tá treinando, hein? Vamos 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 ver aí, né? É fracos Valente, viu? Rapaz Nossa, olha, a área é comendo no centro, isso Olha, agora vai passar direto E aí E aí Eita pancada do cacete Eita cara Que cação demais Eita pancada do cacete 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 Rapaz Rapaz Eita pancada do cacete 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 Foi embora Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, chama a fronteira aí, ó, feio o nome, feio o nome, ó aí, ó, caveira aí, ó, botando quente E aí galera, como vocês podem ver, eu já tô em casa, né, agora, é, tentei trazer um pouquinho pra vocês aí, que eu tô meio adoentado da garganta Não era nem pra eu tá lá naquele evento hoje, mas fui pra gravar pra vocês, é, pra quem me segue aí no Instagram, é 4x4pb, né, é, viu aí nos stories, algumas partes E, é, eu também gravei aqui pro canal, aquilo ali galera, é nada mais nada menos que uma pista de off-road lá no poço, em Cabedelo É, pra quem não conhece, fica ali na, ali no poço mesmo, você entrando ali no poço, entrou no poço ali embaixo, primeira esquerda Vai dar lá na pista de off-road, porque tem o Cuscuz off-road que fica ali na, no lado da, ali perto da Praia da Penha, né, ali no alto plano E, e tem essa pista também de off-road lá no poço É, fui lá gravar pra vocês, como vocês viram, é uma pista bem diferente, né A do Cuscuz é, é uma pista assim, realmente de areia pra você treinar E já naquela, nessa pista do poço, vocês viram que ela, não tem assim, vamos dizer, uma areia fofa, um negócio muito pesado É mais, a questão de curvas, né, você fazer as curvas em alta velocidade na areia, pra você sentir o carro É bem diferente, na verdade, né, do Cuscuz, que é um trilha pra você sentir o carro assim, pra testar a tração Lá é um negócio mais de velocidade, né, então vocês viram aí, eu nunca tinha ido lá, foi a primeira vez Fui junto com vocês e gravei lá, e é isso aí, teve as brincadeiras e tal É, eu não fui na minha Duster, fui na Rave 4 de Tiago Tava, tava pra sair, na verdade o carro tá aqui na garagem, eu tava pra ir nela Tava com as coisas aqui na mala, botando o isopor, as cadeiras pra ir pra lá, pra ver o evento nela E eu ia até participar com ela, dar um rolê lá, uma volta, né, pra ver ela lá Mas aí o Tiago chegou aqui, tava só, aí disse, não, vamos comigo, o carro já tava lá fora Eu peguei e tirei as coisas da minha mala, botei na dele e fui com ele Mas é isso aí, galera, fui humilhar pra vocês Tô meio adoentado aqui ainda, tomando remédio Mas é isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo Valeu, galera, falou!